E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, hoje eu vou fazer aqui, e eu acho que, né, é uma espécie aí de trollagem, tá ligado? Hoje eu vou fazer uma parada, mano, que vai ser da seguinte forma. Cês sabem aí que a Camila veio lá de São Paulo e ela vai passar aqui, acho que essa semana, em Londrina. E nesse momento aqui, agora, ela tá lá em cima, junto com a Bruna. A Bruna, cês sabem quem que é a Bruna, a Bruna voltou a gravar comigo aqui recentemente, né, tem alguns dias aí, já gravou alguns vídeos. E o negócio é o seguinte, tá ligado? Hoje eu pensei aqui em fazer um vídeo, mano, testando os ciúmes da Bruna. Ou então, tipo, testar se ela fica brava em, tipo, em eu só dar atenção pra Camila e não pra ela, tipo, ignorar ela, sabe, mano? Eu não sei não. Tipo, a Bruna, ela é meio brabinha, né? Cês sabem, né, mano? Tipo, mina baixinha é meio brava, né, mano? E, tipo, eu vou fazer o seguinte aqui agora. Elas tão lá em cima, né, como eu disse, e eu vou subir lá pra começar essa tramóia toda. Davarca, eu vou te chegar aqui, não sabia nem o que tava acontecendo, eu te chamei aqui. Tô sabendo agora que ele tá acontecendo. O que que cê acha disso aí, mano? Eu acho que a Bruna vai ficar brava. Então, o que que cê me sugere fazer, assim, pra, né, pra fazer isso aí com ela, mano? Então, chega lá e é o que cê falou, atenção só pra Camis. Deixa ela falando lá, deixa ela meio de lado. Será que ela vai ficar brava, mano? Ah, tem certeza que ela vai ficar brava, baixinha. O que será que ela fala, mano? Então, vamos ver, né, vamos descobrir, pô. O que que você vai descobrir, bora? Ó, eu vou fazer o seguinte, mano, eu vou dar um tempinho aqui no fundo pra mim pensar, né, e vou subir lá pra fazer isso. Primeiro de tudo, eu acho que eu já vou chegar lá, tipo, chamando pra fazer alguma coisa, pra sair. Acho que eu vou chamar pra sair, vou falar que a gente tem que ir no posto de gasolina, comprar qualquer coisa. E nisso aí, mano, eu já vou dar aquela ignoradinha na Bruna. Eu gosto muito da Bruna, viu? Tipo, galera, não leva mal, é só uma trollagem, é um vídeo aqui pro canal, né? Se você cria vídeo, então toma. Mas, eu não sei, mano, como que ela vai reagir, velho? Sei lá, talvez ela, tipo, sei lá, fica meio brava e tal. Mano, vai ser coisa de louco. Eu tô até vendo que, tipo, ela não vai gostar muito. Ó, vou dar uma visinha rápida aqui pra vocês. Eu tô fazendo uma rifa de um iPhone 12 Pro Max igualzinho esse meu aqui, tá ligado? Mano, o mesmo celular aí, ó, que eu tenho usado pra gravar vários vlogs aqui do canal. Mano, esse celular aqui é um celular muito top, né? Tá valendo aí, mais ou menos aí, ó, uns 8 mil reais, né? E por apenas 2 pilas, você pode ganhar um celular desse aqui, ó, novinho, lacrado na caixa. Vou deixar o linkzinho aqui na descrição, já tá acabando, né, a data aí, né? Na verdade, eu dei uma prorrogada, porque restam pouquíssimos números, pouquíssimos mesmos. Então, corre lá, garante aí seus números. Quanto mais número você adquirir, mais chances aí vocês têm de ganhar. Navarro comprou um número. Eu já adquiri a minha e eu espero ganhar, né? Um número. Tô precisando do iPhone novo mesmo. Ó, lembrando, já pensou se o Navarro ganha? Vamos falar assim, que tipo assim, ah, é chucho. Não é, porque é feito pela Loteria Federal, tá, galera? Então, tipo assim, não tem, tipo, não tem golpe, tá ligado? A galera vai ver aí, tipo, sorteio feito pela Loteria Federal, não tem... Eu não tenho relacionamento nenhum com o número que é sorteado. Então, podem ficar tranquilos. Agora, mano, vamos fazer o seguinte. Vamos subir lá em cima, né? E vamos começar, vamos entrar em ação aqui. Vamos ver como que a Bruninha vai reagir sendo testada aí, ciumentamente. Vamos ver se a baixinha é ciumenta. Vamos entrar ali, o Navarro vai me ajudar aqui com o meu escondidinho. Vamos ver qual vai ser a primeira reação da Bruninha já. E aí, Carlos? Oi. Como que tá, velho? Como que tá, velho? Ai, tá bom. Eu quero aguardar os pedidinhos. É? Uhum. Tá fazendo dança. Só de boa? Tava fazendo dancinho, mas sou péssima de dançar, cê sabe, né? Tava dançando ali? Ah, tava tentando. Mas ciumenta bem, né? É, tem tudo. Eu acho que sim. É, eu acho que ciumenta virar com a Bruna, ciumentada. Deixa eu ver. Nossa, ai, que empenhado. Pô. Já vi a Bruna dançando, amei. Uma vez só. É meio tudo assim. Na vida. Tá? Uma vez só, na vida. Ai, vamos lá no posto. Você queria ir lá comprar alguma coisa pra tomar, sabe? Tá um calor hoje, não tá? Compre isso aí. Não, por favor. Mike, compra isso aí. Isso aí? Você quer tomar isso aí, Quintos? Eu quero. Eu quero. E eu também quero. Não, então eu vou comprar, mas espero que eu não se querem. Nossa. Ei, vamos lá no posto. Vamos. Hum. Se você quiser ficar aí, Bruna, não sei se. Quando eu não ir? Ah, pode ir. Só quero dizer, tipo assim, se de repente eu quiser ficar aí, com a sua camisa vai lá comigo. Não, eu não quero. É? Eu vou ficar fazendo um quinquim. Mas eu quero. Vamos lá, Bruna. Se quiser ficar aí, boa. Mas é pra menina ou não é? Não. Vamos. Vamos, Bruna. Vamos. Vamos, tá. Você leva ela, Bruna? Vamos. Bruna, quer tomar açaí também. Vamos lá. E aí, Navarro. Bora lá, bora lá. Quer ir na frente, Camisa? Comigo? Eu vou atrás mesmo. É? Ah, então eu posso ir, eu vou lá. Ah, não, não. Ô, Navarro, vem na frente aqui. Não. Você vai atrás? Vou atrás, não. Ahn? O quê? Você tá me tesourando. Tá chato. Tô de boa. Eu jogo no quinquim. Hã? Não de boa nada. Você não tá aí, então. Tá. Quer que eu amente o ar aí, Camisa? Ah, eu quero. Eu tô com calor, hein? Deixa eu chamar gelado aqui. Ficou gostoso, Camisa? Ai, Camisa. Sinta gostoso? Tá geladinho? Tá. Tá gelado. Acho que daqui a pouco chega, quer abrir. Tá. Mas não sei pra que lado que é, hein? Posta. Posta pra lá. Bom, que vamos. Será que fechou? Fechou, Camila? Tá fechando. Quer que eu ame açaí mesmo, Camila? Eu quero. É? A Bruna também quer. Deixa eu ame açaí também. Vem lá também. Fala meu nome. Um açaí. Tem só você mesmo pra falar. Porque olha. Um açaí ficou dela. Não tem. A gente tava falando lá mesmo. Contra disso. Um creme de avelã. É, então. Um sorvetinho. Já tipo, já tinha falado, né, Camisa, que não ia tomar açaí, né? Aham. Tinha falado já com a Camisa. Mas você tá me cortando? Não. Eu tô sentindo. Aham. Eu tô mentindo que você tá me cortando. Tô cortando ela, Camila. Olha isso. Vamos lá. Tô na mão. Tô na mão. Ah, mano. Não percebi nada diferente, não. Tá normal. Ai, gente. Tô normal, sabe? Pressão sua, cara. Não, não é. Convivo com essa criatura que eu vou saber. Ué, ficou melhor, Camila? Assim? Ficou. Agora sim. Você quer que o gelo mais? Tá bom. É só falar, entendeu? Acho que eu vou descer ele mais aqui, ó. Mas porque eu também tô com calor, sabe? Tipo, ficar perto da Camila me deixa com calor, velho. Não sei porquê, mano. Nossa senhora. Sério, velho. A Camila não me deixa... Olha aí. Suando, velho. Por isso que eu queria que ela viesse na frente. Ah, e eu não, né? Você não. Eu não, por quê? Eu preferi a Camila aqui na frente, né? Só porque ela tá aqui. Em Londrina, você tá fazendo esse charme todo, né? Ué, mas... Do mesmo jeito. Normal, é? Não, não é normal, não. Não, é que a Camila entendeu, né? Sei lá, né, velho? Camila é diferenciada. Do quê? Hã? Do quê? Não, não tô brincando com você, não. Tô querendo saber do quê. Você não acha, não, Camis? Que, sei lá... Isso aí é difícil definir assim, né, Camis? Não, não é difícil. É falar, tipo... É, Camis? Você não tá com ciúmes? Não, não tô. Tipo, eu só quero saber, tipo, como você é diferenciada. Você vê isso? Para. Camila, velho, vixi... Você é louco. Você vai querer o assaí mesmo, então, Camila? Quero. Você quer mais... Você quer comer um Mac? Não, um açaí. Hã? Um açaí. Açaí? Um Mac, não? Não. Você quer um Mac, uma pizza? Você quer? É? Eu queria, né, mas o Mac que me curta, ela não. Ela quer, e agora? Ah, tem ideia com você, Camis? Se for o seu desejo, beleza. Você faz. Ah, então se ela falar que tá bom, que é pra comprar sair pra nós duas, daí você compra. Se ela falar, então, que é só pra ela, então só fica só pra ela, então? Então, basicamente, tipo assim, quem manda aqui agora é a Camila. Nossa! É. A Camila tá na responsa aí de tudo. Ih, a gente não sabe o que vai fazer. Você quer que eu manda a Bruna descer, Camis? Não. Nossa, Mike, eu não sei. Nossa, nem deveria ter vindo, velho. Não sei por que eu vim. Tá, tá pra mim ter vindo, mas... Vai, mas se fosse, então, pra você me tirar fora do carro, então era pra ter falado, fica aí mesmo. Agora falar no meio do caminho, se a Camila quer que eu saia do carro, ah, vai. Tá de graça comigo. Ainda peguei e falei, não quer ficar aí, né? Queria que a Camila viesse na frente aqui, mas a Camila é parceira, né, velho? Foi aí, atrás aí, tipo, tira. Ah, eu. Aham. Quer saber, ó, vou parar no outro posto ali, eu peço a saída aí por iFood. É mais fácil, né? Né, Camila? Pode ser. Pode ser? É perto lá o açaí, né? Eu acho que é, não sei, hein? Mas vai dar um jeito. Por você, eu dou um jeito pra tudo, Camila, que não tem, sabe, né? Nossa! É, ué? Que fofinho! É só por você, né? Obrigado, né? Olha isso, Camila, eu vou te dar um presente surpresa hoje, sabia? O quê? Ah, esse é um presente surpresa, né? Vou te dar um presente surpresa. É algo assim que você vai gostar bastante, sabe? É algo assim que você vai, nossa, você vai amar. Eita! Tenho certeza, você vai querer postar até foto no Insta. Jesus! É verdade! Aí sim, cara! É, então... Ah, não posso, né? Essa é surpresa. Tem que ficar quieto, né, meu? Tem que ficar quieto, tipo... Fazer o possível pra te surpreender, sabe? Corre! Tá, acho que peraí agora... Vou botar pra casa, hein, mano? Acabou que ele atropela, velhinha. Bom, passar no posto ali, então, amastecer. Aí, chegando lá em casa, eu peço o açaí pra você, Camila. Tá bom. Aí, se a Bruna querer, a Bruna pede dele o aplicativo dela, né? Ai, legal, né? Ué? Não sei o aplicativo, você pede isso pra ela. É, doida. É, então, eu falei, né, tipo... Sei lá. Sei lá o que, pai. Foi diferente, sei lá, tipo assim... Ah, não sei. Vou botar lá pra casa, lá. Você fica enrolando em casa, pai. Passaram o posto ali, vamos voltar pra casa. Vem, fala logo de uma vez, pai. Não, relaxa, relaxa, relaxa. Fica em paz. Fica em paz, fica em paz. Em paz. Você que tem que ficar mais em paz. Eita, tô na paz. Chegando. Nossa, eu faço caída. Ai, bate o joelho. Eu faço caída aqui, a caminhoneta. É a doida aí. Eu devia ter meu joelho. Você não desparte, né? Eu desprendei uma vez. É? Pia, eu já me burraquei aquele outro lado, esse vermelho lá, que não sei. Aqui é vermelho, eu tava te perguntando. E esse daí eu já tentei andar. Tá? O Mike, deixa eu, deixa eu acertar pra eu mostrar pra ela. Não, deixa eu comer lá dar. Não, eu só vou andar só uma volta. Não, eu só vou andar só uma volta. Tá? Lindo, hein. Mike, você tá me cortando mesmo? É impressão minha. Não. Não, porque você tá com graça bem, não é que você já com a gente preocupou. Não, tá tudo tranquilo. Não, a gente não, né? Ela, porque você não chegou bem. Então, você mesmo. Não, mas você falou que se eu quisesse ficar, era pra mim ficar. Foi bizarro. Ah, mas se for pra ficar desse jeito, eu vou embora, não vou ficar aqui, não. Eu, hein. Eu não vou dar nada? Ficar aqui pra ser desourada. Vou nada. Viver! Ô, Bruno. Rapaziada. Bruno! Você tá brabo, mano. Ei, tô gravando aqui, ó. Eu peguei agora a câmera aqui. Pra falar só um negócio, sabe? Tipo assim... Você tava gravando? Não. Não. Eu acho que não. Eu vou só falar que, tipo assim... Né, Câmese? Quer um açaí, Câmese? Ah, vocês estavam sabendo? Eu quero um açaí. Ele também tava sabendo? Ele tava? A Camila não. Não deu tempo de avisar a Camila. Olha, Mike, vai tomar sua bunda, velho. Porque eu bati até meu joelho por causa de você. Fiquei estressada. Você acha que eu ia comprar só um açaí pra ela? Ai, Mike, eu não tô ouvindo de nada. É só pra ver sua brabeza mesmo. Navarro já ficou bravo, hein? Véi, não mexe com comida. Não, não mexe. Mano. Mas, hein, tipo assim... Ai, Mike, você é muito chato, velho. Ai, Mike, quando você quer ser um cu, você é. O quê? Eu tava brincando. Não, mas você me estressa. Aí, quando eu fico fazendo pego ar, daí eu não consigo. Nem você falando que é trollagem, o que que é, eu já fico pego ar já. Não adiantou. Agora é só comendo pra ficar bem. Ah, agora ela quer fazer a chantagem. Ei, eu fiz esse vídeo, assim, tipo assim, pra testar, tipo assim, sei lá, se você ia ficar com ciúme, ou se você ia ficar brava, assim, de eu ignorar você, sabe? Não, não é ciúme. Isso aí que eu fico, tipo, puta quando alguém me ignora, entendeu? E eu fiquei, tipo, falando as coisas pra você e toda hora você me tesourando. Mas era uma trollagem. Você vai ver desde o começo do vídeo aí. Você vai assistir, você vai ver que eu expliquei tudo. Ah, é, né, bonita? Só o Navarro sabia, né? A Câmara ficou sem entender nada. É, porque, tipo, meu Deus. Mas, né? Ah, bonito, né? Você tá sabendo. É engraçado. Ficou engraçado, sim. Você vai apanhar junto com o Mike, tá? Dá um abraço aqui, ó. Dá um abraço aqui, ó. Bom, rapaziada, deixa aí nos comentários o que que vocês acharam aí. Ó, vou te pagar dois açaí agora, então, só pra calmar. Ah, não, é, tem que pagar mesmo, porque o Mike metiu... Um açaí e uma espirra. Ah, eu quero também. O Mike também, que você falou dentro do carro. O que é o Mike? Ah, vai dar prejuízo, hein? Você não fica quieto, Mike, que eu vou ser... Ó, Mike, você não vem, não. Bom, rapaziada, deixa aí nos comentários o que que vocês acharam desse vídeo. Mano, eu fiquei com dó da Bruna, mas, ó, gente, falei pra vocês desde o começo que eu gosto muito dela. Só que, tipo, era pra ver a reação dela mesmo, sabe? Então, deixa o likeão aí, vai ajudar a gente demais. Se inscreve aqui no canal pra gente trazer mais trollagens aqui. E, bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu! Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho